Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a saída dos animais para o pasto tem a designação de pastoreio de percurso? No nordeste de Trás-os-Montes e dentro da área do Parque Natural do Montezinho, ao pastoreio tradicional de ovinos e caprinos, chama-se pastoreio de percurso. Os pastores percorrem diversos pastos com os seus rebanhos, em vez de os deixarem num só pasto para aí ficarem todo o dia. Os rebanhos dentro do Parque Natural do Montezinho são de uma raça autóctona que se chama Churra Galega Bragançana. Estas ovelhas são de estrutura média com pernas altas. E tu, sabias que esta é uma raça autóctona de ovelhas? E você acha que as baixas? E você acha que o Brasil pode detectar um pouquinho mais claro para ela. O que é isso?